E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Antes de tudo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like, deixem um joinha pra cima ou um joinha pra baixo. Eu vi um vídeo do Registadeu falando sobre o primeiro álbum da Legion Urbana, o álbum de estreia, que é esse álbum aqui, que é intitulado Legion Urbana. E o primeiro ponto que eu quero destacar, ele falou muitas coisas ali, só que ele falou do jeito dele. E eu vou falar do meu jeito aqui. O primeiro ponto que ele fala, que os caras eram jovens privilegiados, que ouviam discos que ninguém nunca ouviu, e isso é fato. No livro lá do Dado, Memórias de um Legionário, os caras são meio assim, reclamavam um pouco de grana e tal, mas os caras tinham grana, eram filhos de diplomatas, caras bem de vida. Renato ali também era bem de vida, conseguiam umas coisas bem fáceis, não era tão difícil não. Então por isso que eles eram privilegiados. Esse ponto é verdade, sim. Eles ouviam muitos discos ali que ninguém nunca ouviu, que vinha de fora. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar, que é verdade. O segundo ponto, ele diz que os caras pegavam ideias emprestadas. Ao meu ver, as ideias emprestadas eram influências. E o Renato também falava inglês, ele sabia todas as traduções, então ele falava inglês, era fluente em inglês. Então ele pegava aquelas ideias e encaixava ali, foi aprendendo ali. Então o que veio depois foi tudo influência. Ao meu ver, foi tudo influência. Eles estavam aprendendo a compor, então eles tinham que pegar uma referência. Eles pegavam umas referências ali. Você pode ver, ele falou de Será, da música Save Hello. E falou de Soldados também, Independence Day, do Constantine Angels. E ainda é cedo, né? Love the Drug, do The Cartoons. As músicas você pode ver que tem muita semelhança ali. Esse é mais um ponto a se destacar aí. No começo, quando eles foram gravar esse disco, eles chegaram lá, por causa de uma demo do Renato Russo. Eles queriam gravar músicas folk. Músicas, só voz e violão, assim. Até os caras, tem uma parte que conta no livro que os caras iam embora. Iam embora e o Maíton Bahia ficou conversando com eles. Passou uma noite conversando com eles sobre como que ia gravar um disco. Mas ninguém sabe o que foi conversado ali. Então, né? A gente fica nessa aí. Esse aqui não é um disco punk. Não é. Não é um disco mais pra pop, assim. Você vê que tem muitos efeitos de delay. Isso é verdade. Ele falou no vídeo. Tem efeitos de delay. Tem efeitos de reverb. E tem efeitos de coros. Que são bem, bem lindos. As poesias das letras eram, sim, de livros. Isso nunca foi segredo pra ninguém. Na época que as pessoas que tinham acesso a livros ali, que liam bastante, sabiam que as poesias dele vinham de livros. Daquelas coisas que ele sempre leu, era claro ali que ele colocava nas letras. Ele fala no vídeo que os caras eram músicos medíocres. Eu não vejo como músico medíocre. Eu vejo como músico que tem suas limitações. Assim como todo músico tem suas limitações. E eles tinham suas limitações e focaram naquilo que eles eram bons, né? No caso do Renato, escrever letra e fazer melodia. Ali o dado com aqueles arranjos dele de guitarra. Ele era bom naquilo ali, ele treinou aquilo ali e foi fazer. E os caras acertaram a mão. E tá aí até hoje, né? Uma coisa nós não podemos negar. Que ele tirando algumas partes de livros, escrevendo as letras. Não é fácil compor uma música, fazer uma melodia. Encaixar uma letra numa melodia. Nos acordes. Não é fácil. Eu sou músico, eu sei. E isso não é fácil. Não é fácil ficar bom, cara. Igual eles fizeram. Não é fácil. Então, isso ninguém pode negar que o Renato Russo, ele era muito bom nisso. Ele ficou muito bom nisso. Ele aprendeu. Cara, isso que ele esqueceu de falar. Agora, o Renato Russo, ele era muito bom. O Renato Russo, ele era muito bom. Obrigado.